Alice Guedes, o que é o tijo tônica? O tijo tônica é um coquetel que leva a Campari, suco de aranja Bahia, mix de limões, calda cítrica de gengibre, um pouquinho de algostura e água com gás. Água com gás? E gás. A piada é que não tem tônica, né? Não tem tônica, cara. Faz aí pra nós. Tô alto, pra não ter tijana. Água com gás? Água com gás. Alaria. Laranja Bahia. Saúde. Obrigado. Excelente. Obrigado. Obrigado.